Ser tão linda assim, não passava essa imagem pra mim Achei que a nossa história nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou, e o culpado não fui eu Chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou, e o culpado não fui eu Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você disse outra alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita tarde e fatalmente terá outro em seu lugar Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você disse outra alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Mas acabou, é hora de dizer adeus Chegou, chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, e o culpado não fui eu Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você disse outra alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Música